Olá pessoal, estão vindo aqui na chacra, eu e Gilberto, aí o Gilberto armou um alapúrculo pegando os dois passarinhos, ele queria criar os bichinhos né, mas eu fiquei com tanta pena ele resolveu soltar, já aproveitando, vocês se inscrevam aí no canal de Gilberto Invenção e agora a gente vai soltar essas coisas lindas aqui vai o bichinho bom, um de cada vez, você ou você, o bichinho vai embora, vai, vai eita, tchau bichinho lindo, valeu gente, seu no canal aí, viu, obrigado E aí pessoal, estava vindo aqui agora, a gente parou o carro aqui para pegar, um tatuzinho rapaz, pequenininho, coisa linda, nós vamos soltar ele de novo aqui, estou aqui na BR paramos só porque vimos ele aqui e resolvemos pegar para fazer um vídeo, vamos soltar ele de novo, baixa aí, espera aí, espera aí, vamos soltar ele aqui, solta mais para cá olha aí, coisinha mais linda, pode soltar aí, olha só, ei, vai embora bichinho eita, olha lá, vamos ver ele aqui, foi embora, já sumiu, é isso aí pessoal, ainda tem muita muitos animalzinhos ainda, lindo cara, tatuzinho lindo é isso aí ó, aqui ó, não gosta de pegar os passarinhos, já soltou, ele também já soltou um tatuzinho aí e é isso aí, vamos pegar a estrada de novo é isso aí, vamos pegar a estrada de novo aí pessoal então é isso aí pessoal, nós estamos em viagem, direcionando já para a nossa casa e então é isso aí, aqui está minha esposa, meu filho e nós estamos indo para casa tudo de bom pessoal, fica com Deus e até a próxima e dá um tapa no like é isso aí, dá um tapa no like E aí E aí E aí E aí